Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita inaugural da presidenta Dilma Rousseff ao estádio Beira Rio em Porto Alegre. O estádio vai ser sede de cinco partidas pela Copa do Mundo de 2014. Você acompanha agora imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que chegou agora ao estádio Beira Rio em Porto Alegre. Ela está então acompanhada de diversas autoridades, entre elas o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e também o ministro do esporte, Aldo Rebelo. O estádio Beira Rio está agora com uma cobertura em formato de folha, está com a fachada toda remodelada nas cores do internacional. Está modernizado e pronto para os testes de preparação da Copa do Mundo de 2014. Então, nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff e também o ministro do esporte, Aldo Rebelo, fazem essa visita inaugural ao estádio para conferir de perto os detalhes do novo Beira Rio. O estádio, que já recebeu o primeiro jogo após a reforma, esse primeiro jogo ocorreu no último sábado, 15 de fevereiro. Então, a bola já rolou pela primeira vez no novo estádio Beira Rio, por uma partida válida pelo campeonato estadual do Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff, então, chegou agora ao estádio Beira Rio. Ela que está acompanhada por ministros, também pelo governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Lembrando, então, que o estádio Beira Rio, que vai ser inaugurado, então, nesta quinta-feira, passou por obras de modernização e adaptação. O orçamento total da reforma foi de 330 milhões de reais. De 15 a 30 de junho, o Beira Rio vai receber cinco jogos da Copa do Mundo de 2014, sendo quatro jogos na primeira fase e uma partida pelas oitavas de final. Atualmente, o Beira Rio tem capacidade para cerca de 51 mil espectadores para os jogos da Copa. E, depois do evento, também poderá estender para até 56 mil lugares, com algumas ações aí para retirar as cadeiras localizadas atrás dos gols. O estádio Beira Rio tem 19 elevadores, 36 banheiros, 6 vestuários, 3 mil vagas de estacionamento. Essas são imagens ao vivo, então, da presidenta Dilma Rousseff, que chegou agora ao estádio Beira Rio. Ela vai fazer uma visita inaugural às instalações do novo estádio, para conferir de perto, então, os detalhes após a reforma do estádio Beira Rio. Muitas pessoas estão no estádio para acompanhar a inauguração, inclusive, jogadores do Internacional, que aguardam, então, no gramado, a presidenta Dilma Rousseff. Lembrando, então, que o estádio Beira Rio vai ser palco de cinco jogos do Mundial de Futebol. Passou por uma reforma que durou aproximadamente 24 meses e teve um investimento de 330 milhões de reais, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, de 275 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff, então, começa agora a visita ao estádio Beira Rio. Está acompanhada, então, de várias autoridades, ministros, governador do Rio Grande do Sul. Então, agora a presidenta começa a percorrer as instalações do novo estádio Beira Rio, que passou por uma grande reforma de modernização para os Jogos da Copa do Mundo. O projeto de reforma manteve toda a estrutura principal do estádio, com a modernização das arquibancadas, instalações para o público em geral, inclusive áreas VIPs, substituindo os sistemas elétricos e hidráulicos, houve ainda a complementação dos sistemas de informação, substituição do gramado, além de cobertura com estrutura metálica e membrana e um edifício garagem. Na Copa, o Beira Rio vai receber jogos, cinco jogos, né? O primeiro jogo será no dia 15 de junho, entre França e Honduras, pelo grupo E. Três dias depois, na quarta-feira, 18 de junho, o confronto será do grupo B, entre Holanda e Austrália. A terceira partida, em Porto Alegre, será entre Argélia e Coreia do Sul, válida pelo grupo H. Está agendada ainda para o dia 22 de junho, essa partida. E no dia 25, a Argentina, que está na chave H, vai enfrentar a Nigéria. Além disso, Porto Alegre vai sediar ainda um confronto nas oitavas de final, quando entrarão em campo. Então, o primeiro colocado do grupo G, que é composto aí pela Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos, e o segundo colocado do grupo H, que é integrado por Bélgica, Argélia, Rússia e Coreia do Sul. Esse duelo, então, o último no estádio Beira-Rio pela Copa do Mundo de 2014, está marcado para o dia 30 de junho. Obrigada. 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 A presidenta Dilma Rousseff agora está na área VIP do estádio Beira-Rio. Logo mais, ela também vai descer para o gramado, para conversar com os jogadores do Internacional e também com os trabalhadores que fizeram a reforma do estádio Beira-Rio. No pico da obra, foram aproximadamente 1.700 trabalhadores na reforma do Beira-Rio. Originalmente, a construção do estádio Beira-Rio começou lá em 1959. Naquela época, as obras foram feitas em grande parte com a contribuição da torcida que trazia tijolos, cimento e ferro para a obra, inclusive, do interior do estado do Rio Grande do Sul. E o Beira-Rio, então, foi inaugurado pela primeira vez no dia 6 de abril de 1969 com o jogo entre o Internacional e o Benfica de Portugal. Você acompanha ao vivo, então, a visita inaugural da presidenta Dilma Rousseff ao estádio Beira-Rio, um dos palcos da Copa do Mundo. A presidenta Dilma Rousseff que está conhecendo as novas instalações do estádio, recém-reformado e reaberto no último fim de semana, após aproximadamente 400 dias de obras. No último sábado, 15 de fevereiro, uma partida entre o Internacional e o Caxias, pelo Campeonato Gaúcho, serviu como um evento teste e recebeu 10 mil torcedores. O Internacional, nessa partida, venceu o Caxias por 4 a 0. Agora, a presidenta Dilma Rousseff chegou ao gramado, no estádio Beira-Rio. Ela que está elogiando bastante o estádio, disse agora que o estádio está lindo. E, nesse momento, então, ela agora cumprimenta os trabalhadores que fizeram a reforma do Beira-Rio. Foram aproximadamente 1.700 funcionários no momento, no pico da obra. A presidenta Dilma Rousseff, então, aí cumprimenta. Ela que, nesta quinta-feira, percorre as instalações, está conhecendo aí as instalações, as novas instalações do Beira-Rio, após aproximadamente 400 dias de obras. São imagens dos trabalhadores, aqueles que trabalharam aí na reforma do Beira-Rio. E a presidenta Dilma Rousseff conversa aí, neste momento, com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. E agora ela posa, então, para a fotografia com os trabalhadores. O estado de Beira-Rio passou por obras de modernização e adaptação, o orçamento total da reforma foi de 330 milhões de reais. De 15 a 30 de junho, o Beira-Rio vai receber cinco jogos da Copa do Mundo de 2014, sendo quatro na primeira fase e uma partida pelas oitavas de final. Então, você vê imagens gerais do estádio Beira-Rio, ele que está com uma cobertura em formato de folhas. Agora a presidenta cumprimenta os jogadores do Internacional. Eles que estão de casa nova, né, estão com o novo Beira-Rio, que já passou por um teste aí no último sábado, um jogo pelo Campeonato Gaúcho Internacional, que enfrentou o Caxias e venceu por 4 a 0. A reforma do estado de Beira-Rio teve, então, um investimento de 330 milhões de reais e com o financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, financiamento aí do total de 330 milhões da obra, 275 milhões foram, então, financiados pelo BNDES. Agora, então, a presidenta... Posa, então, para a foto com os jogadores do Internacional. E autografa também uma bola. Os jogadores do Internacional que estão aí com a presidenta Dilma Rousseff, eles também autografaram várias bolas e vão distribuir aí para as pessoas que foram assistir a essa visita inaugural do estádio Beira-Rio. O estádio manteve, aí o projeto do novo estádio manteve a estrutura principal do Beira-Rio, houve aí a modernização das arquibancadas e instalações para o público em geral, inclusive áreas VIPs, substituição de sistemas elétricos e hidráulicos, complementação dos sistemas de informação, substituição do gramado, além de cobertura com estrutura metálica e membrana e também um edifício garagem. A estrutura das rampas de acesso à arquibancada superior foi mantida em concreto. Você acompanha, então, as imagens ao vivo da visita inaugural da presidenta Dilma Rousseff ao estádio Beira-Rio. A presidenta Dilma Rousseff tem ainda outros compromissos no Rio Grande do Sul. Após essa visita em Porto Alegre, ela também vai a Caxias do Sul. A presidenta vai entregar máquinas para 118 municípios gaúchos. São máquinas que as prefeituras vão poder utilizar para a manutenção e a recuperação de estradas vicinais, que são aquelas que ligam as áreas rurais às cidades. E após, então, a entrega dessas máquinas, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da abertura da Festa da Uva também em Caxias do Sul. A presidenta, agora, que se prepara para o pontapé inicial, o chute inaugural do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O chute inaugural do pontapé é dado pela presidenta Dilma Rousseff. No estádio Beira-Rio, estádio aí que passou por obras de modernização e adaptação, um orçamento total de 330 milhões de reais. Acompanha também essa visita o secretário-geral da FIFA, Jerome Wauke, e também o Ronaldo Fenômeno. Vai, Marcos, convida as pessoas... Na terça-feira dessa semana. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Na terça-feira dessa semana, o estádio do Internacional Beirar Rio passou por mais uma vistoria da FIFA. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, que está nessa visita inaugural, ele fez essa vistoria na última terça-feira. Ele fez essa vistoria na FIFA. São imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff nessa visita inaugural ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A presidenta Dilma Rousseff já cumprimentou, já conversou com os trabalhadores da obra, também com os jogadores do Internacional, deu o pontapé inicial. E ela vai, então, arremessar a bola autografada aí para os trabalhadores. Continuo, então, a conversar com os trabalhadores da reforma do estádio Beira Rio. Foram cerca de 1.700 funcionários que trabalharam na reforma. Você é de Parambu, Guiará. Não, não, não. Mas não sei quem é. Mas você tá, você é trabalhando aqui. Você vem de lá para trabalhar aqui. Oi. Espeita! Tem que trabalhar para todos. Desce aí. O Eduardo está a estar a mais de milhares. Ele está a mais de milhares. Esse é o direito. É verdade. O que é ele? 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 O novo estádio Beira-Rio tem capacidade para 51 mil Espectadores para os Jogos da Copa do Mundo E depois do evento poderá estender para até 56 mil lugares Com algumas ações como retirar as cadeiras que estão localizadas atrás dos gols Com essa reforma o estádio passa a ter 19 elevadores, 36 banheiros, 6 vestiários, 3 mil vagas de estacionamento Originalmente a construção do estádio Beira-Rio começou em 1959 As obras foram feitas em grande parte com a contribuição da torcida Que trazia tijolos, cimento e ferro para a obra inclusive do interior do estádio E o Beira-Rio foi inaugurado pela primeira vez em 6 de abril de 1969 Com o jogo entre o Internacional e o Benfica Olha a foto Em dezembro de 2010, parte da arquibancada inferior do Beira-Rio começou a ser desmontada Reduzindo assim a capacidade de público do estádio, isso para a temporada de 2011 Depois disso o clube decidiu mudar a forma de financiamento da obra Que seria feita com recursos próprios para uma parceria com a construtora E o contrato então foi assinado em março de 2012 Presidenta Dilma Rousseff visita o estádio para conferir de perto aí os detalhes do novo Beira-Rio O estádio que já recebeu o primeiro jogo após a reforma Partida pelo Campeonato Gaúcho no dia 15 de fevereiro Nesse jogo então o Internacional enfrentou o Caxias e venceu por 4 a 0 O projeto da reforma manteve a estrutura principal do estádio Olha aí são imagens gerais Da cobertura em formato de folhas Do novo estádio Beira-Rio Que teve aí a sua principal estrutura mantida nesse projeto de reforma Mas houve a modernização das arquibancadas e outras instalações para o público em geral Incluindo áreas VIP E também a substituição dos sistemas elétricos e hidráulicos Complementação do sistema de informação Houve ainda a substituição do gramado Além da cobertura com estrutura metálica e membrana E ainda um edifício-garagem A presidenta Dilma Rousseff então continua conversando com os trabalhadores da reforma do novo estádio Beira-Rio A presidenta tem outros compromissos ainda no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira Após essa visita inaugural ao estádio em Porto Alegre A presidenta vai para Caxias do Sul Onde vai entregar máquinas para 118 municípios gaúchos São equipamentos do PAC equipamentos São utilizados principalmente para recuperação de estradas curais A intenção é fazer com que haja uma redução no custo E também para facilitar o escoamento dos produtos da agricultura familiar Esses equipamentos são doados para municípios com até 50 mil habitantes E ainda em Caxias do Sul a presidenta também vai participar da abertura da Festa da Uva Mais uma bola arremessada para os trabalhadores O que é feitoそれで as causas no cório? Vá lá, vire aqui, vem aqui, ele te deu o cartão Tira lá, tira lá Tira, tira lá Tira lá, tira lá volume았습니다 Eu não entriço o senhor da máquina Beira, pinta lá Sim, é um senhor da máquina Ele é um senhor de cabeça ... ... ... Essa é a visita inaugural da presidenta Dilma Rousseff ao estádio Beira Rio, um dos 12 estádios da Copa de 2014. O estádio passou por obras de modernização e adaptação e um orçamento total da reforma de 330 milhões de reais. Entre 15 e 30 de junho o Beira Rio vai receber cinco jogos pelo Mundial de Futebol, quatro na primeira fase e uma partida pelas oitavas de final. Lembrando então que o primeiro jogo no Internacional vai ser no dia 15 de junho entre França e Honduras pelo grupo E. Depois no dia 18 de junho o confronto será do grupo B entre Holanda e Austrália. A terceira partida em Porto Alegre será entre Coreia do Sul e Argélia pelo grupo H no dia 22 de junho. Depois no dia 25 de junho a Argentina, cabeça da chave do grupo F, encerra a participação na fase de grupos em um jogo aí contra a Nigéria. Além disso, Porto Alegre vai sediar um confronto nas oitavas de final, quando vão entrar em campo o primeiro colocado do grupo G e o segundo colocado do grupo H. Esse duelo está marcado para 30 de junho. O ano está em meio, mas foi o primeiro colocado do grupo B, o сосcidão que está ganhando. O ano a gente tem que parar com um direito dos governos, não tem que parar com uma possibilidade de levar para 4.000 metros. E ainda não tem que parar com um espaço para nós. O ano a gente tem que tomar uma decisão de chegar em campo. Do investimento de 330 milhões de reais para a reforma do Beira-Rio, desse total, 275 milhões foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O estado de Beira-Rio já passou por um primeiro teste no último sábado, jogo pelo Campeonato Gaúcho, o Internacional enfrentou o Caxias e venceu por 4 a 0. Já há também um outro jogo marcado aí no Beira-Rio, vai ser no dia 26 de fevereiro, o Internacional vai receber no Beira-Rio a equipe do Brasil de pelotas em uma partida também válida pelo Campeonato Estadual. A presidenta agora também conversa com torcedores, é isso? Torcedores do... Internacional. 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 Atlético. Um caso de Placias e Lisboa, já tem uma excretora. Aziz da Coorda está vendo o behö na palestade pela pedra e a da informação. É verdade! É verdade! Internacional. Com a cobertura Com a cobertura em formato de folhas E a fachada remodelada Nas cores aí do internacional O Beira Rio em Porto Alegre Está modernizado e pronto Para os testes de preparação Para a Copa do Mundo de 2014 Então hoje Você acompanha essas imagens ao vivo A presidenta Dilma Rousseff Visita um estádio para conferir Os detalhes Do novo Beira Rio Acompanham a presidenta Dilma Diversas autoridades Imagens aí do governador do Rio Grande do Sul Tarso Genro Ministros Também está aí o secretário-geral da FIFA Jerome Valk E também Ronaldo Fenômeno Obrigada 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 Obrigado Obrigada 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 A presidenta Dilma Rousseff faz visita inaugural ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre. O estádio que passou por reforma de adaptação, modernização, para receber os Jogos da Copa, em junho. A presidenta Dilma Rousseff está em Porto Alegre e ela também tem outros compromissos no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco, após essa visita, ela segue para Caxias do Sul, para participar de uma cerimônia de entrega de equipamentos a municípios gaúchos e também da abertura da festa da uva em Caxias do Sul. O estádio Beira Rio, após essa reforma, está com a cobertura, que é formada por 65 módulos em formato de folha e cobre todos os lugares do estádio, inclusive as rampas e os acessos aos portões. Com essa reforma também, a torcida vai ficar mais perto do gramado. A distância mínima da arquibancada até a marca de escanteio é de 9 metros, aproximadamente quase 10 metros, 9 metros e 70 centímetros. Então, as arquibancadas aí avançaram 15 metros e os jogadores, os torcedores então vão poder ver os jogadores, assistir as partidas de mais perto. Os torcedores também contam com 17 acessos no estádio, sendo dois construídos para pessoas com deficiência. São aproximadamente 51 mil lugares e mesmo que esteja totalmente lotado, o Beira Rio pode ser completamente esvaziado em apenas 8 minutos. O estádio tem, então, capacidade para 51 mil lugares para os Jogos da Copa, mas depois da competição poderá estender para até 56 mil lugares. Como, por exemplo, com a retirada de cadeiras que ficam atrás dos gols. Com a reforma, o estádio, então, passou a ter 19 elevadores, 36 banheiros, 6 vestiários, 3 mil vagas de estacionamento. Essa, então, é a visita inaugural da presidenta Dilma Rousseff ao Beira Rio, ela que já percorreu algumas instalações do novo estádio. Está no gramado, conversou com trabalhadores, conversou também com jogadores do Internacional. Ela, então, que está acompanhada aí de ministros, do governador do Rio Grande do Sul, de Ronaldo, o fenômeno. Lembrando que, originalmente, a construção do estádio Beira Rio começou em 1959. Naquela época, as obras foram feitas, em grande parte, com a contribuição da torcida. Os torcedores levavam tijolos, cimentos, ferro para a obra. Então, pela primeira vez, ele foi inaugurado em abril de 1969, com o jogo entre o Internacional e o Benfica de Portugal. Depois, então, o estádio Beira Rio passou por essa reforma de modernização e adaptação. E agora, então, é reinaugurado. A presidenta Dilma Rousseff, após essa visita ao Beira Rio, em Porto Alegre, ela segue para Caxias do Sul, onde vai participar de dois eventos. Primeiro, de uma cerimônia de entrega de máquinas a municípios gaúchos e depois da abertura da Festa da Uva. A presidenta Dilma Rousseff, então, estava no gramado, saiu agora do gramado, onde conversou com trabalhadores e jogadores do Internacional. Agora, então, ela segue para os vestiários. Você vai conhecer aí as instalações do novo Beira Rio. E você acompanhou, então, ao vivo a visita inaugural da presidenta Dilma Rousseff ao estádio Beira Rio, em Porto Alegre, um dos 12 estádios da Copa de 2014. O estádio passou por obras de modernização e adaptação. O orçamento total da reforma foi de 330 milhões de reais. E de 15 a 30 de junho, o Beira Rio vai receber cinco jogos da Copa, quatro na primeira fase e uma partida pelas oitavas de final. O Beira Rio tem capacidade para 51 mil espectadores para os jogos do Mundial de Futebol. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL